Aqui em São Paulo, a Polícia Federal foi pega de surpresa durante uma fiscalização de rotina no aeroporto de Guarulhos. Seis nigerianos tentaram embarcar com várias cápsulas de cocaína armazenadas dentro do estômago. Os suspeitos foram levados ao hospital e passaram por exames de raio-x. Todos eles serão apresentados à Justiça Federal e podem responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. Os passageiros tinham conseguido o Registro Nacional de Imigrante e um deles já tinha sido, inclusive, detido no aeroporto de Guarulhos em 2017. Bom, as imagens são impressionantes. Inclusive, a gente está acompanhando aqui, você que só está nos ouvindo, depois você entra nas nossas redes sociais e veja. As imagens são impressionantes porque a droga toma toda a parte da estrutura da pessoa, do abdômen da pessoa. E, claro, essas pessoas, muitas são levadas a hospitais para retirar essa droga e depois essas pessoas são encaminhadas e são presas. A Jovem Pan continua acompanhando todo o desdobramento disso.